Uma Espora Muitos outros sinais de fracasso No quadrado onde havia o galpão Pipa d'água, lachada, sem vida Um rodado e tris por os varais Eles rezam a prece esquecida De quem foi para não voltar mais Ao redor matagal e arvoredo Um caminho já extinto até os fundos Solidão que protege o segredo Dos que foram viver noutros mundos Ali chega o final da tardinha Gado manso que vem recostar-se Touro velho murgindo o caminho Até o tronco onde fica a rascar-se Era um posto no fundo da instância Um casal viu os filhos ali Traquinar em folguedos de infância Homens feitos que estão por aí Sem sair de onde está essa tapera Vai com eles Segredão que protege o segredo Segredão que protege o segredo Dos que foram viver noutros mundos Ali chega o final da tardinha Gado manso que vem recostar-se Touro velho murgindo o caminho Até o tom poder ficar a rascar-se Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau